Boa noite, amigos do meu canal, Delmir Francisco. Bem, gente, atendendo a pedido dos alunos, né? Que estão estudando, meus alunos da turma de sétimo ano, meu de sexto ano, onde eles estão estudando essa parte de probabilidade, de cálculo de probabilidade, eventos de espaço monstral, Bem, gente, então essa semana eu dei uma avançadazinha na aula, no conteúdo, e entrei na parte de teorema da soma de probabilidade. Então, alguns alunos, eles entenderam, mas eles pediram para melhorar esse entendimento que eu lançasse aqui no meu canal, o conteúdo aplicado. Então tá aqui, gente, vamos lá, dão uma lida, dão uma pausada no vídeo, dão uma lida também, melhor o entendimento aí. Sozinho, né, se dá o coleguinha do lado, às vezes atrapalha, né, senta junto para atrapalhar, para ficar batendo papo, colocar fofoca em dia, mas não estuda. Então aproveitem agora aí. Vamos lá. Se os eventos A e B forem mutuamente exclusivos, ou seja, não há possibilidade deles ocorrerem simultaneamente, a probabilidade de A união com B será dada por probabilidade de A união B é igual a probabilidade de A mais probabilidade de B, né? Então vocês vão perceber que aqui é simples, uma soma de um pelo outro, não há interseção entre as duas, tá? Vai ter um caso diferente desse, uns cálculos diferentes, onde vai ter uma interseçãozinha, a gente vai ter que subtrair. Mas nesse caso, somente somar os dois e acabou, tá bom? Eu vou explicar para vocês nos exemplos, porque não há, nesse caso aqui, não há uma interseção, não há possibilidade de ocorrerem simultaneamente. Vou dar um exemplozinho aqui, ó. Se você lançar um dado e perguntar assim, qual a probabilidade de sair um 2 com um número par? Então, gente, os números pares são 2, 4 e 6 no lançamento de um dado. Agora, vocês concordam comigo que o próprio 2 está no conjunto? Então, ocorre simultaneamente. Então, nesse caso, não são mutuamente exclusivos. Vou botar outro exemplo. No lançamento de um dado, sai um número par ou um número maior que 1. Então, os números maiores que 1 são 2, 3, 4, 5, 6. Então, vocês podem perceber que também existem números pares ali no meio. Então, não são eventos mutuamente exclusivos. Mutuamente exclusivos não há, eles não ocorrem simultaneamente, tá bom? Então, essa é a ideiazinha aí. Então, eu trouxe um exemplozinho aqui para vocês. Então, vamos lá. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de ocorrer um 2 ou um 5? Bem, gente, tranquilinha essa questão, tá? Solução. O espaço mostral está aqui, ó. É 1, 2, 3, 4, 5, 6. O número de elementos do espaço mostral é igual a 6. Chamei de sair um 2 o evento A e chamei o evento B de sair um 5. Tudo bem? Para poder a gente aplicar, né, essa notação aqui, essa formulazinha aqui no problema. Então, sai um 2. Só temos um, né, um 2. O conjunto, o evento A é apenas o 2. Números de elementos do A, apenas um elemento. Evento B, sai um 5, apenas um elemento, né? Está aqui o 5. Está ele aqui. Só tem um, né? Só tem ele. Números de elementos, um só. Então, aplicamos a formulazinha aqui, ó. Probabilidade de A união B, essa expressãozinha aqui, né? Probabilidade de A união B é a probabilidade do evento A acontecer mais o evento B acontecer. Probabilidade de A união B Bem, gente, aqui embaixo sempre vai ficar o espaço amostral. 6 e 6. Bem, a probabilidade do evento A acontecer de sair um número 2, apenas um, ó. Só tem um só, um 2, né? Então, 1 sobre 6. E a probabilidade do evento B acontecer, bem, gente, só tem um 5, né? 1 só sobre 6. Virou uma somazinha de frações com denominadores iguais. Repete ele. E somo de cima. Ficou 2 sextos. Que a gente pode simplificar. Ficou 1 sobre 3, tá? 1 terço. Tudo bem? Então, esse é o cálculo de probabilidade. A soma das probabilidades, tá bom? Você vai somar, simplesmente. Aqui, no caso aqui, quando tiver uma simplificação, você pode simplificar a fração. Se você quiser representar numa taxa percentualzinha aqui, problema nenhum. Mas aqui, eu terminei aqui 1 terço. Vamos lá pra outro exemplo. No exemplo 2, que eu trouxe pra vocês aqui. Uma bola será retirada de uma sacola contendo 5 bolas verdes, 4 bolas pretas e 7 amarelas. Qual a probabilidade dessa bola ser verde ou amarela? Bem, gente, não há eventos simultâneos, tá bom? Não há intercessão. bolas verdes são bolas verdes e amarelas são amarelas. Então, eventos mutuamente exclusivos. O espaço amostral é tranquilo, são todas essas bolas. São as 5 bolas verdes, 4 bolas pretas e 7 amarelas. Número de elementos do espaço amostral, 5 mais 4, 9, mais 7, 16. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Chamei o evento A de sair bola verde e o evento B de sair bola amarela. Evento A de sair bola verde, 5 bolas verdes. Número de elementos de A, 5, tranquilo. Evento B de sair bolas amarelas, 7 bolas amarelas. Número de elementos do evento... Aqui é B, tá, gente? Vou botar aqui. Número de elementos de B, vou botar o B maiúsculo. Número de elementos de B igual a 7, tá? Então, agora, vamos aplicar essa expressão que nos permite calcular a soma das probabilidades. Probabilidade de A união B é a probabilidade do evento A acontecer mais a probabilidade B. Lembrando que o espaço amostral é 16, né? E a gente vai pegar cada evento, vamos lá, 16 embaixo, né? Nos dois casos aqui, aqui o evento A saiu uma bola verde, aqui é 5, sobre 16. E saiu uma bola amarela, 7 sobre 16. A gente vai somar os dois casos aqui, tá? 7 mais 5, 12, 12 sobre 16. Dividido em cima e embaixo por 4, dá 3 quartos. 3 quartos se você for representar numa taxa percentual 75%. Então, é bem tranquilo esses cálculos de soma de probabilidade. É só você chamar probabilidade um caso, se for em dois casos, ser verde ou amarela. Deixa eu ver o meu tempo aqui. Deixa eu ver o meu tempo aqui se tá acabando. Tudo bem, dá mais um tempinho. No caso, ser verde ou amarela. Você sempre chama uma probabilidade de A, outra de B e aplica na formulazinha, nessa expressãozinha aqui. Bem tranquilo essa matériazinha. Às vezes eu complico mais um pouquinho, né? Mas, é pra eles entenderem que não a risco só vai ficar só nisso não, tá bom? Então, é isso, gente. Essa aula de hoje foi isso. A soma das probabilidades, tá? Eventos mutuamente exclusivos. Não há uma interseção, você pega de um e de outro e soma e acabou. Não vai ter interseção, vai ser mutuamente exclusivo. Os não exclusivos a gente vai vir mais pra frente, tá bom? Um abração a todos aí. Deixa eu tentar levantar isso aqui, né? Foi. Vem.